Fala galera, aqui é o Luz da LeBlox, no vídeo estamos aqui no Pet Simulator X e nesse vídeo, mano, eu vou tentar pegar um mítico, mano, sim, um pet lendário, é um pet mítico, né, mano, nem lendário é, é mais avançado que um lendário ainda Vamos comprar esse aqui, ó, deixa eu mostrar aqui na loja aqui, mano, ó, tem aqui na loja, é, que custa 1.800 Robux, mano, que é o Mythic Hunt Ok, significativo e hard chance to rate a mythical pet A gente juntou aqui 51 bilhões de coins fantasy, mano, sim, meus pets só deu pra juntar isso, mas é muita coisa, né, mano, até que é muita coisa, até, pensando assim Eu acabei pegando os pets melhores, é, não são tão bons assim, comparado a outros, mas são pets legais, tem outros pets aqui também, mas já ajuda, né, mano, vamos lá Vamos usar o teleporte aqui, primeiramente, vamos aqui no, vamos aqui no fantasy shop, né, aqui, galera, aqui onde acontece a mágica, né, mano, ó, aqui onde acontece a mágica E que, mano, a gente quer pegar esses pets aqui, ó, mano, ó, esse pet aqui que tá na thumb, como vocês viram aí E, mano, se você não é inscrito no canal, por favor, já se inscreve, ativa o sininho para não perder o vídeo postado e deixa muito like Vamos deixar muito like aqui, mano, que vai ajudar a gente demais Lembrando que eu tenho todas as Game Pass, só falta comprar essa que eu vou comprar nesse vídeo E eu espero que dê bom, mano, espero que dê bom do coração, porque, mano, é correria, mano, é sofrimento, é sofrimento, mano Então, a gente vai tentar aqui, né, mano, ficar muito forte, ó, a galera que tá forte aqui, mano, que isso, ó Mano, é muito poder envolvido, hein, pra o cara poder chegar nesse patamar aqui e demora um pouquinho, mano O último, ó, tá com 200 e falta só um pouquinho pra passar o outro aqui, mano, que isso Então vamos lá, galera, se você não é inscrito, lembrando, se inscreva, deixa o like e vem comigo Galera, eu não peguei nenhum pet daqui, ó, nenhum daqui e nenhum daqui Depois que eu comprar esse Game Pass, eu vou focar, mano, é, pra poder comprar sabe o que? Pra eu poder comprar, galera, é, pra eu poder pegar todos os pets míticos, mano, isso mesmo, eu vou focar pra pegar isso Vamos comprar logo ele aqui, ó, ela tá custando, ela tá, mano, eu tenho 100, ó, 113 de super luck 28 aqui de outra luck, mas não precisa, mano, tem aqui, ó, mas eu vou usar todos, né, galera Porque vai que ajuda, né, não sei se vai ajudar, mas vai que ajuda Vamos comprar aqui, beleza, vamos comprar aqui, vou até tirar uma print antes, né, mano, pra eu poder botar na thumbnail Aqui, tirar uma printzinha, vamos comprar, ela custa 1800 Robux Comprei a Game Pass, vamos ver se já vai utilizar aqui, ó, comprado, mano, ó, Mythical Forever Hunt Que isso, mano, pra sempre, vamos ver se vai ter chance aqui Galera, lembrando que eu vou utilizar aqui também, ó, vou utilizar mais, não, 20 minutos tá bom Só pra acrescentar aqui, mano, pra ver se vai vir mesmo Mano, seria top pra gente conseguir pegar, hein, galera, seria muito bom, hein, se a gente conseguisse pegar aqui Então me desejem sorte, mano, vou utilizar o auto, o auto aqui, ó, o auto-wet, que é a coleta automática, né, mano Eu também, não, vamos utilizar em 3 aqui, vai, vou pegar o mesmo, pro vídeo ficar mais top Tem que ter um trabalho também, mítico, mano, se eu pegar o mítico aqui seria top O único que eu vou gastar muito, mano, aqui gasta mais de 1 bilhão, mano, gasta muito mais, mano É 3 bilhões, né, ó lá, já, mano, tem 50, já gastei... Mais da metade Vamos lá, vamos lá, vamos ver Vamos ver, vamos ver Opa, mano, se viesse Mano, se viesse seria bom, mano É a última... Tem duas chances ainda, ó Tem duas chances ainda É, tem essa e mais outra, mano Será que vai vir, mano? Vamos ver Opa, pegou o lendário Pegamos o lendário Boa, pegamos aqui o lendário É a nossa última chance A última chance é agora, galera Vem, vem, vem Oh, mano Faltou só um pouquinho, mano Seria muito bom Se a gente conseguisse pegar um lendário, hein Dá pra comprar mais um Vamos ver aqui É, galera A gente pegou muito pet Muito mesmo Gastamos aqui 51 bilhões Pegamos o lendário aqui, ó Ó E, mano, o lendário é muito bom, mano Gostei, hein Esse lendário dá 18 milhões, mano Nossa 12 milhões Olha o tanto, ó Nossa, mano Muito pet bom E assim, galera Demorou muito pra juntar Mas pra gastar foi em segundos, mano Como vocês viram, hein Demorou muito pra juntar Mas pra gastar foi em segundos Mas foi... Valeu muito Vale muito a pena, mano Vale muito a pena E agora vamos focar em pegar pets melhores, né Esses pets aqui são bons Mas Não vai acrescentar muita coisa, não, mano Eu acho que não vai mudar muita coisa, não Então vamos fazer o quê? Eu vou Eu vou aqui desequipar todos os pets Vou ficar com nenhum pet, beleza? Só pra... Só pra ver qual os melhores aqui, ó Galera, ó Ó, só pra ver qual os melhores Ó Só porque é lendário aqui, ó, mano Ó, tá vendo? Vai ficando os melhores Esses aqui são os melhores, galera Então eu vou ter que ver Esses 18 milhões aqui Não tem como nenhum mudar Nem as estatísticas, tá vendo? Mais diamantes E mais agilidade Tipo, aumenta a velocidade Da movimentação dos pets, né, mano Isso é muito bom Galera, eu quero... Vou mudar aqui Vamos teleportar aqui lá pro começo Lá, isso mesmo Lá pro shopping, lá no começo Mano Mano, sério O jogo tá muito bom Eu tô gastando muito, mano Muito mesmo Eu achei que a gente ia pegar um myth Mas eu só consegui pegar um lendáriozão Mas... Já ajuda, né, mano Já... Já... Já é bom demais Ó, isso aqui eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa aqui, hein Dá pra 100%? Se for 100%... Nossa, mano Eu só vou arriscar porque Eu perdi uns pets assim E fica tenso Eu posso perder uns pets assim, não Deixa eu ver esse aqui Esse aqui, ó Esse aqui dá pra fazer de boa Vamos fazer um aqui, ó 100% Vamos fazer 100% Vamos fazer 100% Beleza Fiquei 3 bilhões cada pet, né, mano 3 bilhões, ó Fizemos aqui outro Mano, eu vou arriscar, vai Eu vou arriscar Não tem problema, não A um só não dá, não, né Ó, aqui eu acho que dá pra fazer, hein Dá pra fazer, hein Ainda sobrou um ali 100% Vamos lá, vamos ver Mano Caraca, moleque Mano, olha isso, mano Esse 4... Vamos arriscar esses aqui, mano 13 mil Arrisquei também, vem Vem, vem Fale não Boa Foi, moleque Vamos ver outro Vamos ver outro aqui, mano Vamos ver outro Lendado dá pra fazer? Ó Ah, não dá pra fazer com outro aqui Mano, seria bom, hein Só que eu não vou arriscar 13%, né, mano 13% seria loucura Mas bem bacana, mano Ajudou muito Dá pra gente ver a diferença Ó, com 3 Vou arriscar com esses 3, vai Arrisquei com 3 Arrisquei com 3 Boa Que isso, mano Com 3 eu consegui Com 1 não vai, né, mano Obviamente Dá pra me arriscar com um lendário, imagina Lendário de 5 milhões Esse lendário aqui, ó Mano, não vou arriscar, não Seria muita loucura Seria muita loucura, mano Arriscar com um lendário Ó Vamos ver 2 milhões Três de 10 Três de 10 Ó, pegou 10 ali, mano É Os de 10 milhões já ajudam muito, né, mano NPC de 15 pets 15 pets já vai dar uma mudadazinha já Da hora Aqui, galera Eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar as estatísticas, né, mano Olha o tanto de pets já 108 pets, mano Nossa Eu vou pegar esse lendário aqui E, mano, foi muito bom Muito bom mesmo Ó Galera, olha os pets como tá já, mano Nossa, moleque Que isso Olha esses pets Vou fazer o que teleportar E agora eu vou deixar farmando aqui, ó Na última área É óbvio É pra não ter olhado quanto tempo faltava ali Né, era o baú Enfim Vamos ver A área fantasma Vou deixar aqui farmando Tem um bilhão e pouco E vou aumentar só agora Só Como é que fala? Aquilo, ó Eu vou aumentar, mano É... As estatísticas, é isso mesmo Vou fazer os encantamentos aqui E vamos ver como é que vai ficar, ó Deixar farmando Agora eu acho que vai ser muito mais rápido Pra farmar, com certeza Daqui a pouco o pet aparece lá, mano Não tem problema não Fantasma em shopping Vamos aqui Beleza Fechou Agora vamos voltar pra cá, ó Galera Esses baúzão, mano Paga muito Mano, o que tá dando trabalho agora, galera Sério É só pegar a coisa Como é que fala, mano Tá pra fazer o encantamento aqui Caraca Acabei de mudar o encantamento, mano Que da hora Eu nem sabia, mano Eu achei que não dava mais, não É... Mais coins Bom também Vamos botar nesses aqui, mano Que esse aqui realmente precisa de encantamento, mano Esse aqui realmente... Quanto mais coins, melhor Melhor De pet, recompensa Damage É, vou deixar esse aqui Já dá pra dar uma diferenciada Vamos ver o que é que dá pra fazer aqui com os outros Galera Sempre que você pegar um pet bom Já faça encantamento, mano Sim, faça encantamento E veja quais encantamentos apareceu, né Isso aqui eu quero me mudar Se você tiver muitas gemas assim Já ajuda muito você, mano Já ajuda demais Ó, vamos ver aqui, ó Pet Não, quero outro Quero outro Pode ser quanto for, mano Quero outro Vou fazer os melhores encantamentos E ficar mais forte, né, mano Obviamente Precisa, ó Agilidade Pet Será que vai vir só isso, mano? Se vir só isso Não vai ter graça, não É 15 pets Que eu tenho que fazer agilidade, mano Vou fazer aqui a última equipe Pra poder finalizar o vídeo E vamos lá, ó Pet É Parece que só vai vir aqui só aquela Deixa só aquela lá Tá bom Vamos ver aqui o outro Vamos ver, vamos ver Vai rapidão Daqui a pouco eu vou finalizar É, mais danos É isso mesmo Eu quero mais dano E mais É, como é que fala? É, mais dano e mais coins, mano Isso mesmo Esse aqui pegou o que, ó Shit break Ó, tira mais 150 de dano Pra quebrar o baú, mano Isso é muito bom Se vir assim, mano Tá perfeito Eu não preciso mudar nada Só deixar dessa forma aqui Já tá bom Ó, esse aqui vai vir o que? É, pet Mais 15% de dano Deixa eu ver se muda alguma coisa Pet com mais 15% de dano Já deve mudar alguma coisa, né, mano? Vamos ver Esse aqui agora veio É, tá vendo, galera? Não muda muita coisa, não Diamantes Vem pra diamantes Vamos mudar também Mano, gasta muito diamante, mano Muito diamante, assim Mas vale a pena demais, mano Vale muito a pena Esse aqui veio Aê, mano Agora eu pego mais 15% de coins É 15 pets, mano Se eu fazer 15 pets aqui Encantamento de pets Nossa, eu tô rico, mano Sério Ó, mais damage Vamos deixar assim, mano Tem problema, não Depois qualquer coisa Eu posso mudar também Então eu tô bem tranquilo Sobre isso, mano Sempre faça encantamento Nos seus pets, mano Ó Isso aqui Pets mais danos É, isso aqui é diferente Vamos deixar isso aqui, vai Tem problema, não Vamos aqui farmando Deixando encantamento mais top Mano, é o final do vídeo Mas vamos deixar Esse aqui é mais 15% Depois eu vou mudando, mano Não tem problema, não Vamos com calma Que a gente consegue, mano Indo com calma A gente consegue Vamos ver esse aqui Esse aqui ele ganhou mais Ó, ó Mais 15% Tá tirando muito 15% Muito 15%, ó Sério Muito 15% Mas Já ajuda, né, mano O problema não tem nada, né, mano O problema não tem nada O de 15% já tá bom Já ajuda demais Dá pra gente ficar mais forte no jogo, ó Ó, esse aqui é mais Ó, ó Esse aqui tem mais 100% de coins Da moeda fantase, mano Nossa, esse aqui é muito bom Vamos ver aqui o próximo Vamos ver Vamos ver Esse aqui vai dar o que? Esse aqui ele vai dar Mais 100% de dano Ó, legal Vamos ver esse último aqui Vamos ver Eu tenho que ver quais pets der, mano Se eu não tô encantando pet Que eu nem uso Aí não compensa, mano Ó, esse aqui, ó Mais dano também Acho que tem 1, 2, 3, 4, 5 10 Falta só esses dois aqui, vai Só esses dois pets Pra eu poder finalizar o vídeo também, né, mano Eu não quero um vídeo muito grande, não Mas Já ajuda, ó Aí, mano Mais 50 Ó, mais 50, ó Pets Dão mais 50% de dano Em baús, mano Isso mesmo Esse aqui é o último Pra gente poder encantar E finalizar esse vídeo, mano Vamos ver aqui Vamos ver Vamos ver Opa Ó, mano Que da hora Mais 70% de Ó Dá damage E também Dá mais 70% de recompensa, mano Então é isso, galera Consegui fazer os 15 encantamentos Eu tenho certeza que agora Eu tô conseguindo coletar muito mais aqui Nos baúszão aqui, ó Ó, vai pegar 1 bilhão aqui, certeza Não pegou não Seria muito, né, mano Mas Mas seria muito bom se pegassem Mas não pegou, tá tranquilo Então é isso, galera Muito obrigado por assistir até aqui Se você não é inscrito Já se inscreva no canal Ativa o sino Pra não perder no vídeo postado E deixa muito like nesse vídeo Eu vou indo nessa Até o próximo vídeo Valeu É nóis Valeu Falou Se inscreva Ativa o sininho E por favor, mano Compartilha E até o próximo vídeo Valeu É nóis E tchau Uhul